O Senhor, a Igreja Evangélica, Assembleia de Deus em alto dos cumpridos, empresta culto, exalta, honra e glorifica o Deus Eterno. Quando o cristão se faz um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele presta culto, louva ao Senhor e se torna um verdadeiro adorador. Em primeiras crônicas, capítulo 16, o rei Davi nos mostra a atitude de um adorador por excelência, que teve a preocupação de que o seu louvor fosse acompanhado pela presença do Deus Todo-Poderoso, que merece toda honra, toda glória e toda a majestade. Davi, um exemplo de um cristão adorador. Na Bíblia Sagrada, também encontramos registros sobre dedicação dos maestros nomeados por Davi, Asaf, Emã, Gedutu e seus companheiros, para exercerem o serviço da adoração permanente. Todas as manhãs e tardes, ofereciam o sacrifício de louvor. Davi tinha o seu coração voltado para estar diante da Arca de Deus, e por isso a colocou na tenda que havia preparado. E estabeleceu o costume de cultuar e ministrar diante daquela Arca. Para isso, o rei convidou os levitas e sacerdotes. Da mesma forma, hoje, o conjunto musical, louvando ao Senhor, comemora os seus sessenta e dois anos de adoração ao Deus dos céus, com firma, alegrem-se os céus e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. O regente deste conjunto, todos os músicos e componentes, exaltam a grandeza e a soberania do Senhor, com muito zelo e amor. Nos dias de Davi, o rei se alegrou, e louvou ao Deus dos céus, e nomeou alguns levitas, para exercerem as atividades de ministração do culto. Com isso, ele entomou um cântico. Davi rasgou a sua alma e disse, Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti, Senhor, me alegrarei e saltarei de prazer. Deus, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aqueles tocadores foram nomeados para tocar todos os dias, e entre eles estavam tocadores de lira, de símbolos, trompetas e demais instrumentos. Nesta noite, na Assembleia de Deus, em alto dos coqueiros, não é diferente. Os nomeados por Jesus Cristo estão aqui formando o conjunto musical, e louvam e tocam as suas sinfonias para exaltar aquele que vive e reina para todo o sempre. Esta é uma noite em que o Senhor preparou, e Ele estará te dizer, conta a mim os teus temores e a tua aflição, porque somente eu posso suavizar. a mim os teus temores e a tua aflição. Deus em meu tempo a me perdoar O Deus não tem mais Deus não te vejo Só Ele pode suavizar Pode ser um tempo Eu quero te amado Eu quero te amado